Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos decorar um bolinho comigo Um bolinho, um mini bolo, né? Um mini bolinho, tá? Eu vou decorar com BC Tá? E esse bolinho é a massa de chocolate com ninho e frutas vermelhas Geleia de frutas vermelhas, tá? Então, vou fazer uma decoração rapidinho Esse bolo pequeno ele fica bem bonitinho, gente Né? E como também tá ficando calor, né? É bom usar agora essa cobertura de BC, né? Porque ele aguenta bem o calor, né? Chantilly, ele derrete, né? E chantininho pra usar também se torna o produto mais caro, né? Então eu acho legal trabalhar com essa cobertura aqui, né? Ela fica bem lisinha, sabe? Uniforme Ela não é ruim também, né, gente? Tá? Tem gente que fica com aquilo Ai, não é saboroso por causa da manteiga, não sei o que lá Mas tudo tem manteiga, né? Na verdade Eu não quero acelerar o vídeo então eu vou tentar fazer bem rapidinho esse bolo aqui, tá? Porque pra decorar um bolo é rapidinho, gente Eu não quero Como que fala? Não quero ter que editar vídeo Demora muito ficar editando vídeo não tem muito tempo, né? E as vezes você trabalha e da forma que você trabalha meio que atrapalha, né? Não sei, né? Tem gente que grava, né? Fazendo as coisas assim mas toda hora você tem que parar você tem que tirar e na hora que você vai editar também você tem que cortar parte você tem que, né? Então por isso que muitas das vezes eu nem gravo muito, né? Só que hoje como tá meio sossegado aí eu resolvi gravar, tá? Tá meio sossegado hoje Então vou gravar aqui pra ver pra mostrar, né? Como que fica Tá? Os lugares que não tá preenchido direito você vai lá passa de novo, tá? Espátula você nunca pode passar reto se você ficar passando ela reta você tem que passar ela meio inclinada aqui, ó pro lado se você passar ela reta ela vai tirar toda a sua cobertura então você tem que inclinar porque é pra alisar não é pra retirar o produto, tá? Passando ela inclinada o jeito que fica a quantidade bem pouquinho tá vendo? E o bolinho já fica praticamente lisinho tá? Então se você tirar ela reta a espátula ela vai tirar toda a cobertura do seu bolo tá vendo? e é assim gente, olha nada quase de de cobertura tirado tá? Aí o topinho você vem, ó só vai acertando ele você pega aqui na beirada e vai pro meio ó na beirada e vai pro meio tá vendo? Então tá vendo? Já tá praticamente pronto certo? em cima eu não vou alisar bem não porque eu vou colocar vou trabalhar com o bico aqui em cima daí eu não vou né fazer aquele como que fala aquele espiral com um pincel ou com alguma coisa eu não vou fazer porque vou fazer um trabalhinho de bico aqui em cima então sem necessidade tá? aí eu vou sobrar um pouquinho né? sobra bem pouquinho essa quantidade é aquela lá que eu ensinei pra vocês tem aí no canal ó sobra isso aqui só tá vendo? eu já expliquei lá no outro tem a receita desse desse buttercream né? que dá pra você usar aí uma quantidade pra esse tamanho de bolo tá? acredito se for um bolo de 15 centímetros talvez dê pra usar também né? porque como que fala deixa eu colorir aqui primeiro colorir de rosa pra poder fazer aquele efeito embaixo do bolo tá? vou mostrar aqui rapidinho mas é um rosinha bem clarinho tá gente? é uma coisa bem não é muito forte não tá? toda vez que você for colorir esse esse tipo de cobertura é bom você usar um um corante pra chocolate tá? um corante a óleo a base de óleo né? aí fica legal tá? eu queria fazer com um pincelzinho mas não sei se eu faço com um pincelzinho eu vou fazer com a vou fazer com a espátula tá? a espátula já tá meio suja aqui mesmo então eu vou pegar a espátula ok? e vou fazer tá vendo? olha você coloca e sobe gente ó tá vendo? não precisa ter medo não decoração mais simples que essa acho que não tem né? você tendo uma espátula até uma faca dá pra você fazer né? olha que rapidinho vou subir até mais um pouco em cima aqui ó ficar mais pra cima tá vendo? olha que legal que fica tá vendo? aí eu vou passar o bico em cima o vou usar o 1M onde que tá o 1M? usar o 1M em cima tá? vou usar esse mesmo saco que eu passei cobertura na lateral e coloquei o bico ó tá vendo? vou usar 1M tá? vou colocar 1M aqui vou colocar a cobertura aqui que me sobrou aqui tá? aí aí vou fazendo aquele tipo um sorvetinho né? você pressiona você pressiona e levanta tá? pressiona e levanta dá uma voltinha ó pressiona dá uma voltinha e levanta pressiona dá uma voltinha e levanta tá? olha como ficou bonitinho tá? daí aqui vou pegar o granulado lá pra colocar não tinha pegado o granulado? o granulado eu só coloco esse mas é que eu queria esses branquinhos vamos ver se não sei se vai combinar vou colocar só o rosinha e o o rosinha não dá pra ver né? o verdinho com o rosinha vou colocar esses aqui mesmo vai você coloca só um pouquinho só pra dar aquele né? pra não ficar tão apagado né? e se coloca tá? e e olha o jeito que ele ficou gente olha tá vendo? ficou assim ainda sobrou um pouquinho da cobertura aqui sobrou essa quantidade aqui ó tá? você pode congelar e usar ela e assim ficou o bolinho gente tá? espero que tenham gostado aí ó e agora eu vou colocar só um só um um negócio aqui né? que precisa vou ver a parte mais bonita vou colocar aqui tá? e é isso gente tá? espero que tenham gostado até o próximo vídeo próximo vídeo e tchau 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 Obrigado.